A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, Thiago, vamos lá, Thiago Vem, 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 vem Vem correr, isso Ô Thiago, Thiago Ô Thiago, Thiago Vem, vem, vem Você depois aqui amanhã, o gosto de pôr Vem? Vem, não fiz nada, hein? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Vitor! 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 Vitor, aí sim. Vitor, aí sim. Vitor, aí sim! . . . A bola foi para a rua, ele falou assim, eu vou ficar na saída da bola ali, pode esperar que a bola vai chegar, a bola não chegou, nenhuma, nenhuma, a que ia chegar, você bateu o rumelo meio forte lá, a que ia chegar, não tem água. E aí, o cara vai ganhar aqui. Vamos sozinho. É a bola bonita. Eu estou redondo aqui para jogar com os gols de outro. Eu não tenho o casino. Pelo menos ela não foi. Pé, pelo menos ela não foi. Pera, fica a praga! Tô aí! Pai, é que ela nem foi. runs. V predator, pô. Olha lá, olha aqui. Olha lá, olha aqui. Olha lá aqui. Tá, né? Dá qualquer coisa. Só não deu pra mim. Sim, não foi. Depois deu pra mim até agora. Vai com ele, vai com ele, vai com ele. 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 E aí Tinha que ficar até com essa outra E aí E aí E aí E aí Sou Teudo, sou Teudo, respeita Chegaram bem pra FEME Tá animado, hein? Com esperança. Aí, ó. Cadê um, pô? Aí, garoto. Foi o Ninho. Bate lá, caralho. A gente tá errada a marcação, hein? Olha só! Hum, virou bem, ué. Boa bola, hein, Jean? Mas o contra-ataque de vocês é bem melhor. Ué, você bateu alto ali. Eu vi, velho. Que cara tu junto. Calma, calma. Bateu alto. O jornal está tentando. Eu não chegava lá, todo mundo. E o que, o ... ... O que, o Braga, o Braga, o Vai tocar no cara Ele vai tocar no cara Ele vai tocar no outro Ele vai ter um erro nela O leite que foi Partiu! Vou pegar o mareia Ah, vai pegar o Ah, vai pegar o Agora nós três não pode conversar, porque foi um pior que o outro, foi nem uma tuada. Sabe o que é sábio que vai ser? Vamos lá, gente igual. Quanto? Quanto? É minha, tô pronto. Aqui, ó. Vai. Você viu? Você viu? Tira! Tira! E aí, ministros, o Miro tá aqui, hein? O que o goleiro quer? Ei, Rodolfo, não inventa! Vai pra dentro do gol! Vai pra dentro do gol! Vai vim, ó! Dentro do gol! Dentro do gol! Não faz barreira! Vai vim, ó! Vai vim! Vai vim! Nunca perdeu nenhum! Sozinho! 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 Boa, Lolito! Continua! 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 Minha atrás! Minha atrás! Minha atrás! Pega! Mata! Mata! Ai, porra! Não foi nada! Então, no foi nada! Nao! Minha! Porra, velho! Tu não põe pra völlig. Não me olhei caralho! Vamos obter aí, o Fláviolar! Aela! Márcio! 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 Falei! Por favor! Por favor! Falei! 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 Vai pra cima o gordão, vai pra cima o gordão Ô Marquinho, organiza aí Marquinho, organiza aí Ô Pacu, cadê você Pacu? O cara chega batendo ele lá por trás Eu não traquei nele Você tá louco, hein, garoto? Ah, tá chamando de louco Durba, durba Já foi, também, né, foi dessa Boleiro O mundo tá livre lá, a gente vai empatar, vamos ganhar A gente vai empatar Vamos O robô vai bater. Calma, Pacu, deixa que ser por último. Vou muito tempo. O robô foi na boa, na boa, na boa. O robô foi na boa, na boa, na boa, na boa. Bora, vire o sol. Ei, vou pegar. O moleque saiu na foto, hein? Vai bater também. Bora, Rodolvo. Saiu na foto. Boa! Arthur, Arthur. Gigante, Rodolvo. Pacu, pacu, vamos nessa bola aí, hein? Pacu, você é o cara, Pacu. Vai ser seu primeiro título, Pacu. Está na sua mão. Você é o cara. Ex-campeão! 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 É campeão, é campeão, é campeão.